O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro O Direito Administrativo na Atualidade, em homenagem ao centenário do jurista Eli Lopes Meireles. O livro reflete a importância e contribuição de Eli Lopes Meireles, jurista reconhecido como um dos principais doutrinadores do direito administrativo no Brasil. Arnoldo Wald participou da coordenação do livro. O advogado conheceu de perto o trabalho do jurista homenageado na obra. Escreveu de um modo mais acessível a todos os advogados. Não deixou de ser um homem de uma ciência esotérica, quer dizer, de um direito que só o especialista entendia para facilitar a compreensão por todos. Ao lado de Arnoldo Wald, os outros dois coordenadores do livro participaram da sessão de autógrafos e conversaram com estudantes, servidores, advogados e magistrados. É um desafio, o desafio de estar à altura dos tempos e saber que a revolução social, econômica, tecnológica pela qual nós passamos exige uma adequação e adaptação muito significativa do direito administrativo. É uma figura que revolucionou mesmo o direito administrativo brasileiro e construiu as bases para coisas que nós temos hoje. Diplomas como a própria lei de licitações, discussões relativas a uma variedade enorme de temas foram produzidas a partir da obra dele. Artigo do ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, é um dos mais de 80 temas sobre o direito administrativo abordados no livro. Nós não fizemos uma obra para decantar o passado. Pegamos, sim, louvados nas lições de Elidio Lopmeirelles, trazer temas que efetivamente a jurisdição nos cobra uma resposta rápida e a doutrina, por sua vez, está aí para nos indicar um caminho mais concentrante com os anseios da população. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e o vice-presidente Humberto Martins, também marcaram presença no evento. Humberto Martins considera a obra um aporte ao estudo atual do direito administrativo no país. O direito administrativo, na atualidade, também vai buscar princípios no direito administrativo de Elidio Lopes Meirelles, que continua vivo a cada dia. Por isso que os operadores do direito, com 80 temas, discutindo o direito administrativo, a administração pública, a aplicação do dinheiro público e, sobretudo, o princípio da igualdade na administração pública, que é o princípio da impessoalidade, demonstra a preocupação que todos nós temos com a administração voltada aos interesses da sociedade brasileira. Obrigado.